Como é que é maldinha? Tudo bem? Daqui quem fala genéio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo este que pertence à série de como construir um mapa de A a Z e hoje vamos estar a criar aqui estradas em bloco. Estradas em bloco é mais ou menos isto que eu tenho aqui em cima, que é uma estrada só. Como podem ver, aqui tenho outra e tenho ali as retundas. O que nós vamos estar aqui a utilizar hoje é o Spline Street Construction. Eu tenho um pack, dos melhores packs que andam aí e isto é muito fácil de pôr a funcionar. O pack vem em alemão, mas se seguirem os passos todos aí detalhadamente vai funcionar 5 estrelas. Ok, maldinha? Bom, vou disponibilizar este pack que tenho aqui, que é este Prefarp 22 Strongbound Pack. E aqui dentro tem várias coisas, há muitas coisas que eu não vou falar e não vou aprofundar muito em certos aspectos. Vou-vos ensinar a fazer as coisas o mais simples possível. Ok, maldinha? Depois para a frente pode ser que até venhamos a fazer outras coisas, mas para já vai ser o mais simples possível. Vamos aqui, entramos aqui nesta pastinha e vamos arrastar este arquivo para dentro do nosso mapa. Este arquivo é um arquivo que traz todas as estradas, todas as interseções, cruzamentos, rotundas, pontes. Este Spline, este programa dá para fazer tudo e mais alguma coisa. Eu não vou estar aprofundar muito em relação a certas coisas, mas vamos fazer aqui algo engraçado hoje para vocês estarem aí a perceber como é que a coisa funciona. Ok? Bom, nós vamos necessitar de um cruzamento para iniciar. Necessitam sempre de um cruzamento para iniciar ou então trabalhar com um só supply. Eu vou explicar através do cruzamento porquê. Porque é muito mais simples vocês começarem. Vocês podem começar numa ponta com cruzamento, podem começar num cruzamento com cruzamento. Não há problema nenhum. É simples começar com um cruzamento. Através de Spline também é simples, mas hoje vou explicar através de cruzamento que é para vocês utilizarem já nos cruzamentos. Ok? Vocês têm várias situações. Tem estrada de 4 faixas, tem estrada de 2 faixas, 1 faixa, girar, rotundas, cruzamentos mais pequenos, cruzamentos maiores. Tem aqui uma série de cruzamentos. Nós o que vamos estar a utilizar... Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Nós vamos estar a utilizar este cruzamento aqui de 2 faixas para saída de 2 faixas. Porquê para saída de 2? Porque também existe cruzamento com saída para 1 faixa. Ou de 1 para 1 ou de 2 para 1. Por isso, façam atenção a isso. Nós hoje vamos estar a utilizar esta aqui que é saída para 2 faixas. Ok? Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos arrastar isto para dentro de uma pastinha que vocês tenham já destacada para... 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 Para fazer... Para arrumarem as vossas estradas. Depois de estar dentro desta pastinha, o que é que nós vamos fazer? Vamos ao local onde é que nós queremos inserir a nossa estrada. No meu caso, irá ser aqui. E vamos dar um CTRL-V e vamos posicionar esta rotunda o melhor possível. O melhor possível. E porquê? Para que ela não fique levantada de um lado. Para que ela não fique baixa do outro. Para ela ficar numa posição mais ou menos direita já. Porque é isto que vai comandar a vossa estrada. Ok? Por isso, a melhor coisa é deixá-la o máximo direito possível. Porque se torna muito mais simples para vocês estarem a inserir as vossas estradas. Ok? Ah lá. Eu vou deixar assim. Depois vou dar aqui um jeito nesta terra. Se vocês quiserem tirar os passeios, podem tirar. Eu não estou a utilizar passeios. Estou a utilizar um sistema sem passeios. Por isso, se vocês quiserem tirar os passeios, podem tirar à vontade. Não há problema nenhum. Ok? Bom, vamos dar aqui só uma limpeza nesta terra. Que é para ficar a coisa mais bonitinha. Sim. Ah bom. E de seguida, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos arrancar com um spline para o nosso lado dali. Bom, eu vou dar aqui mais um jeito que não gostei muito ainda conforme ela está. Vou dar aqui um bocadinho para ela da roda. Assim. Assim. Ok? A nossa estrada está ótima. No meu ponto de vista, está boa. E deste lado ainda podia baixar mais um bocadinho. Vamos baixar lá. Mais um bocadinho assim. Vou baixar aqui. Mais um bocadinho danado. Acho que até foi demais. Assim. Vamos nivelar aqui mais um bocadinho. E depois isso damos um jeito. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Isto são os splines para vocês fazerem as estradas. Ok? Nós vamos procurar um spline que saia naquela direção dali. Do nosso lado esquerdo. E é este mesmo. Podemos ver que é este spline número 2 que está aqui no Sanagraf. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar neste spline. E vamos arrastá-lo para o fundo do nosso Sanagraf. Ok? Vamos fechar aqui isto primeiro. Que é para não dar problemas. É este pé. Vamos arrastá-lo para aqui mesmo. Bom. Isto é o spline 2. Nós vamos dar um create. E um transform. E neste transform grupo vamos nomeá-lo como spline. Malto, o vídeo vai ficar um bocadinho comprido. Mas tem que ser mesmo. Depois de estarmos com este transform grupo criado. Vamos arrastar isto aqui para baixo. E este transform grupo que nós criamos. Vamos inseri-lo dentro do spline 2. Isto aqui é muito importante. Atenção. É muito, muito, muito importante. Vamos dar um control B. E vamos posicioná-lo aqui direitinho. De preferência ali mesmo no centro com as coordenadas direitinhas. Ok? Está. Depois de estar isto. Abrem a página aqui. Usa aqui atributos. E vamos pôr isto do spline todo a zero. Ok. Está tudo a zero. Voltamos-o a tirar para fora. E vamos meter o spline 2 dentro da pastinha que nós criamos. Que estava a zero. Então está cá dentro. Aqui este spline 2. Vamos tirar ali o 2. E fica só o spline. E agora é seguir aqui as linhas. Ok? Vamos dar aqui o control B. Control B. E saltar aí a posicionar isto. É normal que temos que deixar isto o máximo possível direito. Para não haver grandes elevações de terra. Sim. E o que é que acontece? Temos outro problema aqui. O programa. É assim. O editor do jogo só funciona até 180 graus no Rotate. Isto quer dizer o Rotate X, Y e Z. O jogo só trabalha até 180. Trabalha de zero a 180. E depois trabalha de menos zero a menos 180. O programa Street Construction funciona em 360 graus. O que é que acontece? Quando no editor dá pontos negativos no Rotate, o programa não consegue ler e dá erro de spline. Ok? Por isso nós temos que corrigir isso. E como é que nós corrigimos isso? O Rotate X aqui está a 2.348. Está a uma posição positiva. Está bom. O Rotate Y está a uma posição negativa. Mas nós no Rotate Y podemos deixar ficar. Não nos importamos. Ok? O que nos importa é o Rotate X e o Rotate Z. Isto quer dizer que aqui o Rotate Z está a menos 0.174. Como aqui isto é muito pequeno podemos deixar a zero. Por exemplo. Se fosse já a 1 ou 2, podíamos pôr a 358 ou a 359. Se fosse menos 1 ou menos 2. Se fosse menos 2 era 358. Se fosse menos 1 era só no 360 tirar o número que der ali negativo. Ok malta? Se der positivo está tudo bem. Bom. Vamos continuando aqui. Ctrl D. Ctrl V. Vamos andar aqui. Só dar aqui um jeitinho. Podemos ver que aqui voltou a dar negativo. Voltamos aqui ao zero. Sem problema. Vamos vendo-se bem. Direito à estrada. Se não está a levantar muito de frente. Se não está a levantar muito de trás. Porque isso depois vai buscar a ondas na estrada. E nós não queremos isso. Ctrl D. Ctrl V. Igual. Aqui podemos ver que está a fazer ali um bocadinho de curva. Vamos então fazer um bocadinho de curva. Aqui já deu pontos positivos. Não nos interessa. Aqui igual. Ctrl D. Ctrl V. Ali estamos a ver que está a enterrar na terra. Vamos-lhe dar um jeitinho. Para que a nossa estrada fique bonita. E podemos ver que ele aqui está a puxar um bocadinho. E nem precisa de testarmos ainda. E está muito. Já podemos dar só aqui um toquezinho. Para ali. Inclinamos um bocadinho para a branca. E descemos aqui um bocadinho. E podemos inclinar mais um bocadinho. Está top. Temos outro. Ctrl V. Ctrl V. E aqui ele vai começar a fazer uma curva ao contrário. Vou mostrar aqui só um bocadinho. Deixa eu ver como é que está o alinhamento. Ainda não precisa muito da curva. E se vamos puxar aqui. Vamos levantar um bocadinho aqui. A frente. Tombar um bocadinho. Para cá. E está ótimo. Vamos é tirar esta erva aqui. Que depois fica mal. Nós não queremos ver esta erva aqui. Vamos tirar também esta bocada aqui já. É para não estar aqui. A encrencar. Agora vamos lá então. Ali deu tudo pontos positivos. Ctrl D. Ctrl V. E vamos puxar aqui a meio da curva. E dá-lhe aqui um jeito. Aqui está tudo positivo. Não nos interessa. Mas estamos a ver que não está muito direito. Vamos dar aqui um jeitinho para este lado. Está bom. A posição não está muito má. Vamos. Podemos baixar aqui um bocadinho. E continuar aqui com o outro spline. Ctrl V. Ctrl V. Vamos picar bem mais para a frente. Não faz curva. Por isso. A linha reta. Pode-se avançar mais o spline. Não deixem muito longe. Mas também não vale a pena estarmos a meter muitos. Ok? E aqui vamos apagar aqui mais estas erbitas. Está a pontos positivos. Está. Isso tem de fazer sempre atenção a isso. Porque isso é das coisas que mais chiquices dá. Vamos ver como é que vem a estrada. Bem boa e tal e coisa. Aqui está tudo ok. Vamos tirar aqui outra vez este bocadinho da erva. Aqui vamos dar outro. Ctrl V. Não há pontos negativos não. Ctrl V. Vamos posicioná-lo aqui. Já pode vir bem cá para a frente. Aqui estamos a ver que dá um bocadinho de inclinação ali. Podemos dar aqui um jeitinho. Assim. Isto está topa. Pontos negativos dá aqui um vamos pôr a zero. E vamos aplicar aqui a última. Ctrl V. Ctrl V. Vamos aplicá-la mesmo a bordinha. Acho que está bom. Sem pontos negativos. Aqui está certo. E terminamos o nosso spline. Ok? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos aqui ao spline. Ao grupo. Fechamos o grupo. E demos um file. Com o spline selecionado. E vamos fazer um export selecção. E vamos à pasta que eu disponibilizei. E tem lá um arquivinho que diz exporte. E 3D. E gravamos aqui em cima. Guardar. Sim. Simples. Outro. Próximo passo. Próximo passo é voltar à pasta. À pasta inicial. Spline Street Constructions. 1.64. E vamos abrir este arquivinho que diz Spline Street Constructions. Aqui. Simples. Isto está tudo em alemão. Mas é muito fácil de perceber. E 3D. Falha. Aqui nós vamos dar o caminho para onde nós queremos que o i3D da estrada seja gravado. Vocês podem dar para qualquer sítio que isto é para depois carregar. Mas eu gosto de enviar para a minha base. Então vamos aqui. Vamos ao ambiente de trabalho. Vamos à base que eu estou a trabalhar. Que está a algumas horas por aí. Não sei onde está aqui. Isto aqui. E eu tenho aqui em objetos. E vou gravar aqui. Vocês podem dar o nome de estrada em 3D e pronto. E guardar. De seguida. Aqui é o nome da estrada. Mas isto não vale a pena porque não vai mudar nada. Pois vocês é melhor mudar no jogo. E vamos carregar os parâmetros da estrada. Vamos aqui a load parâmetros. Voltemos à pastinha que eu disponibilizei. Que no meu caso está nas transferências. Está aqui. E aqui dentro voltamos a entrar aqui em Spline Street Construction. E aqui é que está o polo do gato. Porquê? Todos estes arquivos que aqui estão. São de estradas diferentes. Vocês podem sair a experimentar. Para ver qual é que mais vos aconselha. Com passeios, sem passeios. Com bordas em terra. Bordas em erva. O que vocês quiserem. Eu estou a utilizar um a 100 passeios. E é que para mim vai melhor que a este STR 6. Não. A este é STR 8.64. Vou carregar este. Visto que me abriu aqui mais duas abas. E estas abas são do quê? Passeio do lado esquerdo ao bordo do lado esquerdo. Passeio do lado direito ao bordo do lado direito. O centro da estrada é esta aba do meio. E no meu caso aqui. Eu já tenho as texturas carregadas. Porque ele aqui está a dar o caminho para as texturas. E está a carregar as texturas no arquivo que eu vos disponibilizei. Vocês vão ver quais são as texturas. Puxam as texturas para o vosso mapa. No meu caso para a vossa base. No meu caso. Eu já tenho as texturas na minha base. Vamos ver aqui. Aqui. E vou dar o caminho. Porque como eu mudei a textura aqui do centro da estrada. Vou dar o caminho do centro da estrada. Esta aqui é a da borda. Vamos aqui. A da borda a minha é Rondirt. Por isso eu basto apagar tudo até aqui atrás. E deixar só o mesmo nome da textura. Porque ela está a carregar no mesmo sítio que o i3d. E deste lado aqui. Exatamente. Igual. Simples. E aqui nesta. Então eu vou apagar tudo. E vou colar aqui a minha textura. Mas esqueci-me aqui de uma outra coisa. Que isto é .dds. Ok? Bom. Até aqui está. Está tudo ok. Bem explicado. Façam isso com calma. Para perceberem tudo direitinho. Ok? De seguida. Vamos aqui em Spline. Aqui diz. I3d. Nós aqui vamos carregar aquele i3d. Que gravemos há bocado. Que é este aqui. Está aqui na pasta que disponibilizei. Está aqui em Export. Vamos abrir o arquivo. E vamos dar um Go. Não deu erro nenhum. Minimizamos o programa. Vamos à pasta da nossa base. Onde dissemos ao programa que ia gravar. E vamos arrastar o arquivo i3d para dentro da nossa base. Ok? Bom. Ele não aparece. Não. O que é que nós temos que fazer? Temos que dar as coordenadas do Spline. O grupo inteiro. Vocês veem o grupo que vocês fizeram o Spline. O que é que vocês fizeram o Spline. Fecham o grupo. O grupo inteiro. E puxam as coordenadas. Para essa parte. Que é a vossa futura estrada. Ok? Mãe. Puxam as coordenadas todas. Porque se não puxarem as coordenadas todas as estradas nunca lhes vai aparecer. Tem que puxar os 3 Translates e os 3 Rotates. Senão nada feito. Então já começa a aparecer. Não está a aparecer no sítio ainda. É normal que não. E não me faltam os Rotates. Está. Cada vez aparece mais. Vop. E por último. Vamos copiar o Rotate Z. Que é o que nos falta. Colar. Como podem ver está cá a nossa estradinha. Toda direitinho. Eu depois daqui. Vou continuar para esse lado. E para aí a fora. E sempre de seguida. Há falhas. É normal que há falhas da terra. O que nós fazemos para tirar estas falhas do terra? Vocês pegam aqui neste carraco. Esse cult mode. Abrem aqui um bocadinho. E com o scroll do mouse. Dão a sua visadele. E isso vai desaparecendo aos pouquinhos. E tal. Está. Aqui. Não quer sair. Porque já está nivelada a terra. Então o que é que fazemos? Na parte esquerda do mouse. Pusemos isto aqui um bocadinho mais pequenino. Damos aqui dois ou três cliques para tirarmos terra. E depois vamos outra vez com o scroll. E tiremos o teclado para tirar. Aqui ainda não saiu tudo. Por isso vamos tirar aqui umas boas bordinhas. Está. Além. Também dá bastante. Mas vamos tirar tudo daqui até este lado. Aqui ainda ficou a erva. Vamos tirar esta erva. Acima da estrada. Voltemos ali ao nivelador. Como podem ver até sai. Há silhos que até sai que é uma maravilha. Aqui. Igual. Depois vocês podem ajustar melhor. Quando o mouse está a fazer aqui tudo no ponto. Exato. Porque isto também é um tutorial. E o tutorial já vai com 22 minutos. Ok? Aqui exatamente igual. Mas o que é que nós aqui? Normalmente não deve sair quase nada. Porque estamos aqui. Dentro de uma borda. Por isso vamos fazer tirar aqui um bocadinho no meio da estrada. Que é para depois podermos estar aí a suavizar melhor. Ok? Abrimos aqui. Bom. Aqui ainda tem muita. Temos que tirar mais. Ah! A estrada é limpinha. Ok. Aqui malta. O pack traz estes túneis também. Vocês podem pôr aí um. Nem sei onde é que está. Vocês podem pôr um tonelzinho destes aqui. Para acabar o mapa. Por exemplo. Para acabar o mapa. Que este aqui na saída tem. Por isso. Estes aqui é mesmo para fim de mapa. Deixa eu ver aqui um bocadinho. E está aqui topo. Terminou o mapa aqui. Não há saída para lá nenhum. Um tonelzinho aí bacano. Topo das galáxias. Malta. Foi este tutorial de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou disponibilizar este packzinho todo. Com toda esta miséria aqui dentro. Para vocês estarem a utilizar. Depois de construírem as vossas estradas. Se não precisarem mais disto. Combém tirarem isso do mapa. Porque se não vai pesar. Delectam o erro. Porque é assim. Ou a minha estrada está aqui. Por exemplo. Está aqui. Eu dou o nome de estrada 01. Depois vou dar 02, 03 e por aí a fora. E como eu já tenho ali um pack aqui de Routes. Puxo para lá a minha estrada para dentro e acabou-se. O supply. Podemos deletar. E o pack é este. O pack no fim. Quando vocês acabarem podem deletar o pack. Desde que não deletem nada do que estiveram a fazer. Que puxem tudo o que necessitam para dentro de um transforme grupo. Como eu tenho aqui de Routes. Está tudo bem. Em relação a estes splines. Por exemplo. Eu depois vou querer deletar isto. Isto é só chegar aqui da Adela. Mas eu agora não vou fazer. Porque. Antes que vocês terminem as estradas todas. Não apaguem nada disto. Nem splines. Nem passeios. Nada. Não apaguem nada. Porquê? Porque depois vão precisar deles e não os tem. Por isso. Façam todas as estradas que têm para fazer. E depois de estar as estradas todas prontinhas. Então é que deletam. Por exemplo. Aqui os splines. Aqui os passeios. Se não os quiserem. Como vocês quiserem. Mas. Antes de vocês terminarem as estradas. Não. Façam nada disso. Deixem tudo aí. E deletam tudo no fim. Ok malta. Vou dar um save aqui na minha base. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho. Partilhar. E partilhar muito. Porque. É o primeiro tutorial em português. Deste programa. Com este pack. Porque ainda não foi liberado este pack em português. Em português. Bem. Ele não está traduzido em português. Mas eu expliquei-vos. O base do pack é bom de funcionar. Funciona 5 estrelas. Fica top. Como vocês podem ver. Ficou aqui uma estrada. Completinha. Sem emendas. Sem nada. Elas encaixam direitinhas nos cruzamentos. Sem problema nenhum. A única diferença. A única estrada que não fica completa. São os cruzamentos. Rotundas. Porque tem que ser posto na mão. Do resto. Fica aqui top. Direito. E impecável. Para vocês estarem a fazer. Ok. Por isso. Não se esqueçam de deixar esse like. Que ajuda bastante. Partilhar muito. E subscrever o canal. Para quem não é subscrito. E vemos-nos aí. Num próximo vídeo. De edição de mapas. Ok malta. Mais uma coisa. Quem quiser acompanhar os nossos trabalhos. No grupo FSBT. Modelagem de mapas. Modos. Nós temos a fazer agora lives na Twitch. A jogar. Quem não conhecer. A nossa Twitch. O link está aí na descrição. Passem por lá também. E venham dar um apoiozinho lá na Twitch. Nós temos lá praticamente todos os dias. Ok malta. Da minha parte por hoje é tudo. Um obrigadão. E até uma próxima. Fui.